Uma viúva que iria morar na casa dela e que não ia faltar a farinha na panela dela e o azeite na botija dela. E ficou três anos sendo alimentado na pobreza. O interessante de tudo é que Sarepta era uma cidade que fazia parte de Sidon. E Sidon era o país de origem de Jezabel. Ele não questiona em nada. É muita coragem de um homem de Deus chegar para Elisa e falar Agora você vai se esconder em Sidon. Agora você vai se esconder na terra do seu pião inimigo hoje, do seu maior algóis que é Jezabel. E ele com coragem vai lá. Deus conhecendo a psicologia do homem sabia que Acabe jamais imaginaria que ele tivesse a tal audácia ou coragem de se esconder no país da mulher dele. E foi o que começou toda a causa e todo o problema. E ele foi para lá para Sarepta. E continuando todo o problema, nada parece que abalava Elisa, o filho da mulher, vai morrer. A única expectativa que a mulher tinha de renda futura para ter uma velhice era o filho dela. Que ia construir pelas forças dos seus braços, comida, alimento, um negócio para ela ser sustentada de uma velhice digna e falar do amor de mãe. O filho da mulher vai morrer. Agora depois de ter que lidar com todo o sistema, com tudo que passou, Elisa agora tem que lidar com a morte. O que a mulher foi cobrar para ele. O que eu fiz para você? Para você vir trazer às claras o meu pecado, a minha iniquidade, para agora meu filho morrer. E ele pega o filho dela, leva para o quarto e fala, Senhor, eu aceito. Senhor, traz a alma desse garoto de volta. E o garoto simplesmente ressuscita. Depois de passados quase três anos, a fome, a desgraça em toda a população mundial, que não foi só Israel, Deus manda a Cabe agora, e Elias agora voltar, para onde ele falou, Elias agora volta para a Cabe, porque eu vou trazer chuva à terra. E quando ele foi se encontrar com Obadias, Obadias, quando se encontrou para ele, no ápice do desespero, falou assim, e você é você, não tem um reino na terra, onde a Cabe mandou procurar você, a jubilamentava o gênero, se você não estava lá, você se tornou um inimigo público, o número um do Estado de Israel, você está sendo marcado, sabe? Que bilada, ele fala, vai lá para o teu rei, fala que ele quer para ele vir falar comigo. Ora, eu não vou, porque senão vai que o Espírito Santo te leve, a Cabe vai me matar, eu não vou, para você ver como é que as pessoas chamam de Cabe. Eli não estava lidando com qualquer nome, apesar desse lado frouxo dele, ele gostava de mandar matar também. E Cabe vai me mandar matar, vai lá, porque assim diz o Senhor, que hoje estarei com ele falando na cara dele. A Cabe foi lá, se encontrou com ele e falou, és tu o perturbador de Israel? Parece até que Elias agora, opa, ia tremer, porque ele cultivou muito ódio, porque ele foi associado àquele todo problema que estava acontecendo. Ele falava, eu não, mas até o pai, você, você vê como é que ele não mantinha a coragem dele de falar, até o pai, você que foi seguir a Baal, foi seguir a Baalins, que estão trazendo esse maleficio. Aí, vai cortar o papo, vai chamar o povo. Agora, Cabe de rei, virou garoto de recado de Elias. E Elias foi mandar seus servos e falou para ele, chama a Marinha, chama o Exército, chama a Aeronáutica, chama a Polícia, chama o Senado, chama a Câmara, chama os empresários, chama os mendigos, os viciliados, os traficantes, os paionestos, as malestas, os bebês, chama todo mundo, e traz todo mundo com morte carmelho do povo. Aleluia. E Cacá, ele mandou chamar todo mundo. Era muita coragem que Elias tinha. E depois que o povo chegou lá no Monte Carmelo, ele tinha que enfrentar quase pouco mais de 3 milhões de pessoas. E não sabia se era de Deus, não sabia se era de Baal, e que valeria aquilo que se parecesse melhor, mas Elias tinha uma convicção no seu coração. Aleluia. Lembro que essa multidão esteja contra mim e eu em Deus sou. Aleluia. E ele chega para os profetas de Baal, os convidados principais, para se sentar no Camarote, e fala, olha só, vamos fazer o seguinte, há o Deus que responder aqui em cima desse altar com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Vocês topam? Topam? Muita coragem, porque ele já estava morando, pedindo a Baal já há 3 anos para trazer chuva, e ele trouxe, mas para não ficar mal com o povo, então eles decidiram, não vou entrar nessa jogada aí, mas ele não sabe o que aguardava aí. E eles oraram, se feriam, se martirizaram, fizeram, oba, fizeram a dança da chuva, a dança do ventre, dançaram, pularam por cima do fogo, se cortavam a todos, se rasgaram, e coisa e tal, e Elias começa a debochar depois, quando chega mais ou menos 3 horas da tarde, olha, deve ter sido um dia jogo, grita mais alto, de repente ele não está escutando. Depois que passou tanto tempo, Elias parece que se aborreceu, falou, para, 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 chega, abre aqui. Joga água, joga mais água, joga mais água, e a aposta era que Deus tinha que responder com fogo, e o que apaga o fogo e a água. Joga mais água, ele mandou jogar mais água ainda no altar que ele tinha preparado. E ele fez uma oração e falou, Senhor, para esse povo ver, que o Senhor é Deus, desce fogo agora. O fogo que deu, desceu do céu, além de ter queimado tudo que estava ali, queimou até a água. E o povo lá falou só, o Senhor é Deus, ele conseguiu convidar toda a nação, todo o sistema político do país, todo o sistema político do país foi convertido a Deus, estava todo mundo agora na mão dele, e se tornou a autoridade, a palavra dele foi o seguinte, pega todos os profetas de Baal, desce todo mundo no vale de Kizom, que agora ele... Oh, aleluia! Glória a Deus! E o cabra era macho mesmo, ele, com a mão dele, desceu os 850 profetas de Baal, e matou todo mundo. É que era os tempos do Antigo Testamento, que o Testamento, graças a Deus, não tem mais nada a ver com isso. Matar todo mundo, olhando os olhos, pá, com a faca. Não sei lá se tinha pistola, se tinha faca, vai dizer que ele matou todo mundo, fez uma chacina, matou todo mundo, não tem nem chance de conversar, matou geral, passou o céu, e falou para a Cabe, vai porque vai viver em chuva. Só que, a Cabe, foi para Jezabel, e por que Jezabel não foi para o encontro? Devia estar com o medo, não sei, porque ela não foi lá para o monte de camisa. E a Cabe falou, olha, outra hora você mandou matar os profetas do Senhor, agora eu tiro o salpão pela pilata, ele vem lá no ar, essa casa, porque a, ele matou todos aqueles profetas que comiam aqui na nossa vida. Aí Jezabel, né, deu a pegada que ele saiu um dela, e, rodou a baiana, e chamou o mensageiro, e falou, assim me faço, fala para ele o seguinte, que assim me faço os deus, outro tanto, se amanhã, a esta hora, eu não fizer a mesma coisa que ele fez com os profetas do Senhor. Devando-se em conta que, outra hora, Jezabel é uma autoridade muito forte, só que aquele poder de palavra dela, de influência no fogo, acabou. Quem Elias apontasse o medo, se Elias quisesse naquela hora, lá no Monte Carmelo, ele falasse, eu quero que, eu quero matar Cabe, eu quero me constituir rei, se ele quisesse fazer aquilo, ele faria. Se ele quisesse matar Jezabel, ele mataria. Então, a força de influência de Jezabel, acabou. Ela não tinha mais voz ativa. Quem mandava agora, quem ditava as cartas, era o servo de Deus. Aleluia. Seria Deus. Até a notícia chegar para, para Elias. O problema que, de fato, muito menor, depois de tudo que ele passou, ele simplesmente fugiu. E correu. Aí vai, corre mais ou menos, aproximadamente, somando tudo para resumir, quase mil quilômetros. É como se ele tivesse andado daqui até Curitiba, quase ou mais um pouco, andando. correu. Levantou fuga. E depois, quando ele chegou no meio do caminho, ele falou assim, eu acabo, eu não quero mais, eu vou morrer. Agora eu quero entrar no que eu queria levantar e testar. Aleluia. o que que leva uma pessoa que não tem fobia, não tem medo e tem coragem para exercer tanta coisa a chegar a esse tal estágio? Quando ele exerceu tudo aquilo, ele, depois de ter passado três anos naquela dificuldade, por, de fato, ser desagradável, morar na casa dos outros, vai para ali, vai para lá, levanta a sua adrenalina, porque não vai dizer que todo mundo tem essa coragem 100%, mas simplesmente ele não deixava o medo tomar conta daquilo que ele tinha que exercer de Deus, não deixava o medo tomar conta daquilo do qual ele tinha fé em Deus e extrairia o retorno. Enfrentou tudo aquilo, mas, imprevismente, ele se acovardou num problema muito menor. Infelizmente, se fosse uma semana antes que exerce a Isabel tivesse falado aquilo, talvez ele tivesse palitado os dentes e saído andando, talvez ele tivesse ido lá e tivesse dado uns três tapas na cara dela. Mas o problema é que a gente vê pelo texto que ele tinha um projeto no coração dele, um dia isso tudo vai acabar, um dia isso tudo vai passar e eu vou descansar, eu vou voltar para a Gileade, que hoje fica na Jordânia, que tem umas montanhas muito bonitas, uns vales belos. Ele pensou que aquilo, depois que se terminasse, depois que a chuva veio, acabou todo o problema, ele ia tirar férias, ele ia descansar permanentemente. E eles foram felizes para sempre. E eles se amaram felizes, como dizem os livros, como os filmes colocam na nossa cabeça, como a igreja coloca na nossa cabeça. e aqui nessa bagaça desse mundo, você não tem que ter nenhuma prova, você não tem que ter nenhuma tripulação. Depois de ter enfrentado toda a prova e toda a tripulação, que foi muito pior do que Jezabel, aqui nessa situação, nessa circunstância, ele se diz, desestabilizou, tirou toda a armadura de guerra, ele quis férias, ele quis descanso, porque não tem ninguém que seja tão valente, irmãos, eu digo isso por experiência própria, que passe tanta prova, seja tão confiante, tenha tanta fé e que queira acreditar que nessa terra vai ficar o tempo todo, tendo um período de descanso, um período de luta, descanso e depois luta, seja a menor proporção ou de maior proporção, é o inferno. Ninguém quer acreditar que uma hora isso vai acabar, mas como diz aquele louvor, estamos em tempo de guerra. Aleluia. O problema de Elias foi querer canalizar na mente e no coração dele aquilo que de fato nunca vai acontecer enquanto o homem estiver morando aqui na terra. Ele simplesmente ia ter um descanso. Ele ia simplesmente até o refrigério da alma. Mas os problemas não vão acabar. Não adianta se iludir e achar que essas férias é permanente. Depois que tudo que aconteceu, Deus ainda tenta tratar com ele, dar comida para ele. Deus faz todo um tratamento psicológico que até a ciência faz hoje com o homem. Dar remédio, Deus vai dar comida para ele. Dar palavra de ânimo que tu faz aqui, aquele sentido tipo por que você está aqui. Depois que ele falou a palavra de ânimo, Deus ainda faz um tratamento espiritual para ele. Ele ia sair para fora, sair para fora da caverna e ver Deus faz uma tempestade de um vento que chega a despedaçar até os montes. Coisa de filme japonês, de mangá. Destruir aves, arrancar. Depois, Deus causa um terremoto na terra. Depois do terremoto, Deus lança fogo no meio da montanha que lambia quase tudo para mostrar que ele estava muito acima de qualquer problema humano. Aleluia. Que tira a gente. Aleluia. Mas infelizmente, aquela ânsia de descanso se alojou e se aloja no homem de tal ponto que não teve mais jeito. É um momento terrível na fase do homem que quando a palavra não dá mais jeito. Que onde tudo que a pessoa que tudo que a pessoa saiba aqui, ó, de Gênesis apocalipse, o que que você sabe, Elias? Ah, eu esqueci. Tudo que você profetizou, tudo que você falou. Esqueci. E tudo que você viu, eu fiz um corpo te alimentar, você ressuscitou a vida. Ah, mas o que já passou? Ele só recebeu um descanso temporário. Hoje em dia, eu, a gente vê na igreja pessoas que oram pelo parente, pelo antes querido, a vida inteira. Aí consegue, depois de anos de luta, de escassez, de problema, de confiar em Deus, de ter aquela fé que só sobressaía sobre o medo dela interior. Mas ela pegava o medo e tentava espremer com a fé, com a coragem que deu dar. Só que infelizmente consegue o refrigério, consegue o descanso. Aí a pessoa se desestabiliza totalmente. E como eu disse, quer trazer pra esse mundo aqui, pra essa bagaça, mediante a toda essa desgraça que acontece, incontrolavelmente, por permissão de Deus também, de fato, obviamente, achar que vai ter o final feliz, que isso aqui é conto de fada. E eles foram felizes para sempre, não é. Não adianta querer trazer pra cá o que não vai ter nunca. Você vai ter descanso. Só que você se esquece, a pessoa, e como ele se esqueceu, que vai ganhar todas as lutas que se enfrentar. Aleluia. Ele poderia colocar no coração dele, olha, se eu enfrentei tudo, depois de ter passado três anos nessa situação, enfrentado um Estado, enfrentado um rei, enfrentado um exército, enfrentado um Deus, uma divindade, enfrentado um macumbeiro, enfrentado a idólatra, enfrentado a fome, enfrentado a morte, enfrentado a escassez, ter ficado confrontando o tempo todo sobrenatural, eu não vou deixar isso me abater, eu vou passar por cima de Isabel, porque se eu venci uma coisa maior, eu vou vencer essa coisa da nova. Só que, infelizmente, se alojou nele o sentimento que se aloja de muitas pessoas que estão dentro da igreja, e eu fui um exemplo disso. Começa a achar que o dever dela já está cumprido. Aí entra aquele sentimento de autodestrutivo, se uma pessoa for falar com ela, olha, sai daí, olha, eu fui muito zeloso, eu sou a coluna da minha casa, que só eu que oro, meu marido, uma peste, minha esposa piorou, meu filho, então Deus me livre, e eu oro, é só eu, é muita carga, meu Deus do céu, não aguento, é o trabalho, é o meu patrão, meu patrão, meu Deus do céu, eu estou tendo paz, eu não tenho sossego. Terrível, Jesus, faz alguma coisa agora. Aí Deus, ele passa a ser o teu gênio, a lâmpada, do teu cérebro. Infelizmente, as pessoas não se dão conta de que aqui é guerra. Aleluia. Só vai ter descanso, vai ter vitória sempre, mas é guerra. A pior coisa que um crente faz é ele vencer e nunca mais querer ter guerra. Na vida da minha mãe foi terrível, meu irmão Marquinhos ficou doente. Não levou um cilado, não era filho de sangue dela, meu pai deve ter sofrido muito mais. Quando minha mãe saiu do hospital, falou, nunca mais na minha mãe, eu não quero botar a cara no hospital. Aí dois vezes depois, aproximadamente, um ano depois, o filho dela, Lucas, fica doente, pode ser até pior. 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 E depois a minha tia, manda elétrica, com leucemia lá na Itália. E eu, uma vez, porque minha igreja fechou, eu falei, meu irmão é que isso, Miguel falou, olha que era o quê? Acabou! Que era o quê? Acabou, acabou! Nunca vou pregar! Nunca vou pregar! Meu Deus! E tem pessoa que piora, faz igual o Demas, acha que dentro, quando Deus está ruim, vai para o mundo achar que está melhor. Ele chegou para o Paulo e falou, quer saber de uma coisa? A mão é bonita demais, você não gosta de ficar indo para lá e para cá, não é comigo não. Eu estou pulando fora, é terrível mesmo. Eu fui com a criança.